Oi gente, vamos fazer hoje uma garrafa que eu já mostrei para vocês, que são essas. Essa daqui já está pronta, tá vendo? Toda decorada. Tá vendo que eu estou utilizando o EVA estampado, aqui tudo é EVA, aqui é aquela fitinha assim anéis. Essa daqui já está assim, tá vendo? E essa aqui vamos terminar com vocês, tá vendo? Vamos iniciar lá do início e terminar com vocês. Vamos lá? Mostrar agora o EVA, vai ser esse, como eu já mostrei, decorado lá atrás dele, é liso. Eu cortei com a tira dele, ó. Deixa eu mostrar aqui pra mim. 22 de comprimento, ó. Por 7 de largura. 22 de comprimento por 7 de largura. É a que vamos utilizar. Eu vou utilizar essa forma, que é a margarida 8 pontas. Mas você pode utilizar qualquer outra, ó. Margarida 8 pontas. Pra folha, eu vou utilizar essa, a primavera. Não é? E agora vamos lá. No momento, 7 de largura. Porque essa é menor. Mas se você for fazer aquela garrafa maior, vai... A gente não olha mesmo, não, não. Que foi a tinta da Aguilina ontem dos complementos. Aguilina é Aguilina. Agora vamos pegar aqui a cola. Ó. Vou começar a passar aqui, ó. Eu já limpei ela todinha, ó. Vai vestir ela assim, ó. Como eu faço. Ó. Eu passo a cola primeiro aqui, ó. Tá vendo? Aí você acerta certinho pra ver se ele tá no tamanho aqui, ó. Na altura, ó. Tudo certinho. E vem, cola aqui, ó. Ó. Aí você acerta, ó. Que eu fiz a continha mesmo. Pra não ficar passando. Que você... Se você quiser com o tempo, você pode fazer isso. Só tirar ela aqui por baixo. Entendeu? E ela tem que ficar certinha aqui, ó. Tá vendo? Certinha essa parte. Eu já coloquei a cianinha. Tá vendo? Já colei a cianinha. Por que você colou e não mostrou o calmo? Porque eu vou mostrar aqui, ó. E como o canal é do lanche do meu filho. Ele tá aqui fazendo o lanche. Então eu dei uma paradinha. Já colei. Já fui fazendo esse processo aqui. A roda de EVA. Por essa parte, ó. E vou colocar aqui dentro da sanduicheira. Pra aquecer. Tá vendo? A primavera é essa folha que eu sempre utilizo. Eu gosto muito dela. Pra fazer trabalhos pequenos. Eu amo essa folha. Tem vários... Tem até flor no meu canal. Eu vou arrem com ela. Pode colocar aí. Arranjo com a flor primavera. Com a folha da primavera. Tem aí. Arranjo com a folha da primavera. Gente, quem não foi inscrito aí no canal. Se inscreva. Deixa que... Eu gosto de fazer só rodar pra aquecer bastante. Pronto. Pronto. Ó. Que frisado lindo. Aqui a margarida. Oito pontas. Ó. Vamos colocar aqui. Vamos pra primavera. Ela não vai ficar perfeita. Porque só foi um pedacinho de EVA. E eu também só vou querer mostrar só o modelo mesmo. Porque a tonalidade da forma... A tonalidade da folha vai ser outra. Essa daqui só foi com a demonstração de como é o frisado. Ó. Tá vendo? Que linda. Depois aqui eu já deixo pra outro trabalho. Mas a tonalidade que foi feita, foi feita com essa tonalidade. Ó. Mas ela fica bonita em todas. Tá vendo? Ó o papo da unha da Anilena. Ainda disse que é pra ver. Ó. Essa vem aqui recortando agora. Eu gosto de separar elas assim. Pra depois... Vim fazendo o recorte. Ai que calor. Eu não gosto de trabalhar com o cabelo surto. Só faço a série da Anilena com o cabelo preso. Aí quando eu solto, já sinto a diferença. Você só vai fazer isso, ó. Em todas, ó. Recortar elas assim, ó. Redondinha em todas. Se você quiser recortar ela em pontas, pode também. Eu vou recortar todas e volto com vocês. Pro vídeo não ficar tão longo, ó. Mas é só fazer isso aqui, ó. Dessa forma, ó. Todinha, ó. Linda. Eu vou precisar de duas partes dessa. Agora eu vou recortar a folha aqui. Ela vem assim, três. Tem um arranjo aí. Feito com ela. Eu fiz uma flor. Com essa... Com esse frisador de folha. Eu fiz um arranjo de flor. Um arranjo aí. Umas flores lindas com ele. Essa daqui saiu meia tortinha, mas dá pra aproveitar. Só é você saber recortar, ó. Ela vai ficar menor que as outras, mas já serve pra outro trabalho. Ó. Tá vendo? Menor que a outra, mas não tem nada não. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei o arame encapado aqui pra ela ficar assim, ó. Pra que eu possa fazer esse movimento, ó. Dobrar. Colocar assim. Dobrar só mais a pontinha. Se você quiser colar ela. No caso aqui eu utilizei duas partes, viu? Duas partes pra fazer ela. Aí eu peguei o miolo. Você tá vendo que eu fiz duas partes, ó. Peguei o miolo e coloquei aqui, ó. Esse miolinho aqui eu fiz pequenininho. Normal mesmo. Com pedaço de EVA. Eu acho que eu tenho uma ideia que eu cortei ontem. Se não sumiu, tá aqui. Tá vendo? Um pedacinho de EVA assim, ó. Tirinha de EVA. Aí você vem fazendo esse detalhe aqui, ó. Recortando. Tirinha de EVA tem... Dez de comprimento e dois de largura. Dez de comprimento e dois de largura. Você só vem fazendo isso aqui, ó. Só esse detalhe. Até no final. Depois você enrola aqui no pedacinho de arame. E aqui foi a tinta preta PVA. Eu vim com a buchinha e fazendo esse detalhe aqui, ó. Na pontinha só. Aí vim. Coloquei aqui, ó. No meio. E colei. Aí vim com outra parte dessa flor aqui. Eu tô fazendo a cepadinha até o vídeo, viu gente? Pra os vídeos não ficarem tão longos. Porque aqui você já sabe. Só é pegar e colar uma flor em cima da outra. E depois vim com o pestilho e colar aqui. Mas não tem segredo nenhum. Aí pra o vídeo não ficar tão longo. Eu só colei uma em cima da outra. Depois vim introduzir aqui, ó. Coloquei aqui. E colei a folhinha atrás. Aqui agora. Vamos fazer o processo que eu fiz nessa embaixo. Que não deu tempo pra mostrar pra vocês. Aqui. Pra vocês verem. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Porém eu vou fazer aqui. Vou virar pro meu lado. Que é onde você inicia. Pra emenda ficar toda pra trás. Nunca comece com a emenda pra frente. A não ser que você vá colocar alguma flor na frente. Entendeu? Que aí vai tapar a emenda. Mas se não ficar nada que possa cobrir a emenda. Sempre coloque pra trás. Aqui a flor vai ser colocada na frente. Porém de lado. Então não vai cobrir toda a emenda. Aí eu preferi já começar no certo. Pronto. Você pode fazer esse processo com cola quente. Viu, gente? Eu que já tô fazendo com tudo com a instantânea. Então vamos lá com ela mesmo. Ó. É aqui. Agora vira aqui, ó. Eu sempre corto um pedacinho maior. Aqui é cianês. Cianinha. Esqueci a cianinha aí. Minha amiga falou antes. É cianinha. Um beijo aí pra Sueli. Pra Raquel. Pra Cleio Queiroz. Fabiana Ruiz. Maninha. Josi. Lou. É tanta amiga. Jaqueline. Pra minha mãe, minha irmã. Ó. Tá vendo? Foi esse mesmo processo que eu fiz aqui. Eu fiz aqui embaixo. Aí aqui agora vamos colar aqui, ó. Você vai olhar, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma aqui reta. Nesse canto que vai ser aqui. E a outra é desse lado. Eu vou virar aqui, ó. E vamos lá. Primeiro eu vou passar cola na flor. Né? Colocar aqui pra cá pra vocês verem melhor. Aí eu venho aqui na frente, ó. Sempre com a folhinha de lado, ó. Ó. A folhinha de lado pra dar um charmezinho. E se assim você quiser. Se você não quiser, você pode colocar ela assim, ó. Entendeu? Se é opcional. Se você quiser colocar duas aqui também pode. Só que eu acho que fica desproporcional. Porque o tamanho, a largura da garrafa não cabe nas flores. A não ser que seja uma flor menor. Se for uma flor menor, vai ficar bonita. Mas duas assim desse tamanho, eu acho que fica desproporcional pro tamanho da garrafa. Aí você vai passar cola aqui, ó. É bem rápido de fazer. Você pode fazer com a brinco de princesa. Ventiladinho também, ó. Ó. Acima da cianinha. Tá vendo? Vou passar o vestido aqui, ó. Não tem segredo. Aqui em cima a gente vai passar a cianinha também. Vou passar aqui um pedaço assim, mais ou menos. Cianinha preta, ó. Dá mais fininha. Eu tenho a dourada também. Tem outras garrafas aí, eu vou deixar na descrição. Ó. Sempre por atrás, comecei uma emenda. Ó. Aqui, ó. Fizou aqui, viu que ela colou? Aí já vem passando a cola, ó. Essa cola suja muito os dedos da gente. Ó. Cola instantânea, aí dá nada pra sujar os dedos. Qualquer marca. Tá vendo? Você vê que faltou um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? É por isso que eu gosto de medir antes. Mas como eu vou fazer assim na hora, as outras eu já fui fazendo a olho mesmo. Mas aqui não tem nada não. Você vem aqui, ó. E faz a emenda. Pronto. Corta aqui, ó. Ou passa na garrafa mesmo, ou você já passa diretamente na fita, ó. Como ela é preta, nem vai dar pra ver, ó. Você tá vendo a emenda aí? Nem deu pra ver a emenda. Agora vamos tirar essas folhas aqui, pra gente mostrar as garrafas prontas. Primeiro eu vou mostrar as formas, né, que eu utilizei. Foram essas. A primavera pra folha. Eu tenho aí no meu canal ensinando ela como flor, como complemento, como folhagem também. Tem ela como folhagem, é linda. Pra você fazer complemento de arranjo. E a margarida, oito pontas. Tem outros arranjos aí também, meu, com ela. As unhas aqui, é a nilina, como eu já falei. E, ó. Aqui são as garrafas prontas. Deixa eu pegar essas aqui. Eu acho que eu consigo. Ó. E eu sou. Aí a mãe ia falar, Ai, meu Deus. Essas garrafas caem. Cai não, dona Sônia. Ó. Tá vendo? Todas prontas. Que lindas. Só é você juntar e segurar a chuta, dona Sônia. Se ela tivesse aqui, eu disse, eu sabia que ela ia falar isso. Ai, meu Deus. Essas garrafas caem. Ó. Tá vendo? Aqui já é decoração na minha cozinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal aí. Ai, que eu tô derretendo. Deixa aquele joinha lá. Compartilha os vídeos. Não pule o anúncio. Um beijo. Que eu vou ali agora, fazer outras coisas. Depois pegar outras formas já, pra trabalhar de novo. Porque agora a Cal tá no pique. Voltou naquele pique. Aquele lá de cima na frente. E a gente vai que vai. Vamos que vamos. Eu esqueci de falar pra vocês. Tem ele. Eu tenho também no Quai lá, viu? Quem tiver Quai, quem quiser me seguir. Meu nome lá é Cláudia Brito. Ai, se você quiser me seguir lá no Quai, tem outras coisas também. Tem eu viajando. Algumas coisas assim. Esqueci de falar pra vocês, viu? Um beijo e até o próximo.